Música Às 10 horas e 59 minutos do dia 10 de abril de 2024, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizada nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores deputados. Deputado Munir Neto, vice-presidente desta compreensão, deputada Verônica Lima, deputada Dani Balbi, e afirmo que a gente começou com esse tempo de atraso porque a gente está aguardando o deslocamento do relator desta CPI, que encontrou aí um trânsito bem difícil na Avenida Brasil. Então, eu soube por sua assessoria que ele já está no prédio. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Dou por aberto os trabalhos da segunda reunião extraordinária com a seguinte pauta. Discussão sobre o relatório final, preliminar e apresentação de divergências. Importante dizer que recebemos agora, da assessoria do deputado Márcio Gualberto, a cópia impressa do seu voto. Então, está aqui o voto do relator, mas hoje também é um dia importante, por isso chamamos essa reunião extraordinária, para que eu possa, enquanto presidenta, também apresentar as considerações sobre o voto do relator, as possibilidades de divergência e as possibilidades também de possíveis composições. Então, nós temos, enfim, um texto com as considerações que são cerca de 100 páginas, e por isso eu gostaria de sugerir que a gente pudesse ler aqui as considerações finais, justamente entendendo a especificidade dessa CPI. Importante dizer e dar como informe inicial que o governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, foi arrolado à ONU pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em especial por conta dos reconhecimentos fotográficos equivocados e prisões arbitrárias no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Isso não é um detalhe para esta CPI, que se ocupou nesses últimos meses em trabalhar aqui dentro da Casa Legislativa, ouvindo vítimas, mas ouvindo também o poder público relacionado ao tema do reconhecimento fotográfico, e os seus desafios. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, trata-se de um momento importante desta CPI. A gente vai apresentar os comentários acerca do voto do relator com as divergências do voto do relator. E é um momento importante para que a gente dê uma possível conclusão desta CPI. E aí eu pergunto às deputadas e deputados presentes se eu posso apresentar a partir das considerações finais, visto que temos aí um relatório, não é bem um relatório, mas um voto de cerca de 100 páginas. Pode ser? Pode ser. De acordo, presidenta? De acordo. Bom, por unanimidade, houve acordo para que eu começasse a leitura das considerações finais e os comentários acerca do voto do relator faremos aí pela presidência desta CPI. Bom, trata-se de apresentar divergências à proposta do relatório preliminar desta CPI, exarado no voto apresentado pelo excelentíssimo senhor relator, deputado estadual, Márcio Gualberto, por ocasião da 13ª reunião ordinária, por entender os aspectos fundamentais que foram levantados ao longo deste trabalho, nesta comissão, e não foram devidamente considerados em sua escritura. Frisa-se, por oportuno, que não se retornará aqui às questões que já foram levantadas anteriormente. Pretende-se, então, somente alinhavar alguns pontos de divergência em relação ao relatório preliminar do relator, pontos considerados relevantes em função do que foi apurado por esta CPI. De início, cumpre destacar que o reconhecimento pessoal é procedimento previsto no artigo 226 do Código do Processo Penal, como um meio para a produção de prova em matéria penal, estabelecido com a finalidade de propiciar ao investigador-julgador um método minimamente seguro a fim de alcançar, pelo acesso à memória da vítima, barra testemunha, o registro da identificação de alguém envolvido na cena de um crime. É, portanto, por meio de prova dependente exclusivamente da memória e, assim, sujeito à falibilidade inerente a essa faculdade humana. Há tempos, aliás, que a memória deixou de motivar nos estudiosos a crença em sua possível capacidade de reproduzir os acontecimentos pretéritos tais como estes verdadeiramente ocorreram. A memória é objeto de perplexidade e do interesse intelectual há tempos. Desde o final do século XIX, porém, os estudos pioneiros de Sigmund Freud têm procurado explicar a dificuldade humana de separar o vivido do imaginado, dito de outro modo, a imaginação da realidade. A obra do fundador da psicanálise tem contribuído para demonstrar que a memória e o próprio pensamento dos seres humanos sofrem influência de elementos conscientes e inconscientes, descoberta que levou o autor a cunhar a famosa e repetida afirmação de que o eu não é o senhor em sua própria casa. Com essa afirmação, Freud pretendia chamar atenção para o fato de que homens e mulheres são afetados ou afetadas por elementos dos quais sequer desconfiam e que suas memórias não são puras, mas passíveis de contaminações oriundas tanto das camadas profundas da subjetividade como também das relações estabelecidas no mundo da vida. A memória envolve um mecanismo complexo e não totalmente elucidado. O que se sabe até aqui, contudo, é sobre isso e sobre isso é possível afirmar com segurança é que esse atributo humano não existe para registrar os acontecimentos como uma máquina fotográfica ou uma filmadora fazem. A memória foi desenvolvida para a aprendizagem da espécie e, por isso, sua natureza é viva e maleável, sujeita ao movimento da própria vida. Ao longo de sua evolução, a humanidade desenvolveu a memória para a sua adaptação a um mundo sempre em movimento, não para reproduzir imagens do cotidiano como um quadro fixo. Sua natureza está imbricada com a invenção e a possibilidade de acrescentar algo à experiência. Bom, o relator desta CPI acaba de chegar, deputado Márcio Gualberto, estou aqui proferindo as considerações com relação ao voto dado por vossa excelência, já estou na segunda página, as considerações estão aí ao seu dispor. Quando se pretende extrair dessa habilidade um relato acerca do passado, é preciso não esquecer que memória é sempre um processo sujeito a erro, quando dela se exige uma fixidez e a reprodução exata de uma cena vivida, conforme é o caso do reconhecimento, seja pessoal ou por fotografia. A memória é falível nesse sentido. As experiências passadas, quando retorna ao presente do sujeito, podem arrastar consigo dados trazidos trazidos por variáveis sutis. Os operadores do sistema de justiça criminal devem ter muita cautela quanto à prova que produzem ou que venham analisar depender exclusivamente da memória, principalmente quando estiver em disputa uma decisão que venha comprometer a liberdade de um ser humano, quer seja na forma de prisão temporária, cautelar ou condenatório. A inobservância desse dever de cuidado com toda a responsabilidade e o rigor que o assunto impõe oportuniza a ocorrência de uma injustiça com prejuízo evidente para persecução penal e causação de danos irreparáveis à pessoa por conta do sofrimento injustificado impingido conforme demonstram a exaustão às inúmeras prisões e condenações de inocentes que têm acontecido no Brasil e de modo particular no Rio de Janeiro por conta de erros no reconhecimento de pessoas notadamente através do uso de fotografias e por isso é por isso esta comissão parlamentar. O primeiro ponto que convém destacar é quanto aos contornos precisos do escopo desta presente investigação posicionando sua finalidade exatamente em relação às peculiaridades da memória no que se refere àquilo que a literatura especializada tem chamado de falsas memórias. Já na introdução do voto o eminente relator parece sugerir que o objetivo principal da CPI seria o de investigar o reconhecimento fotográfico na sua conformidade com a ordem jurídica ou seja como se aqui se pretendesse analisar o reconhecimento como um instituto jurídico com base apenas na crítica às leis e ao ordenamento jurídico uma investigação portanto alheia a outras contribuições do conhecimento humano como a história a sociologia a hermenêutica etc. Nesse sentido convém observar que o relator abre o seu voto dizendo preliminarmente faz-se inevitável esclarecer que o reconhecimento fotográfico embora não expressamente descrito no código de processo penal é admitido pela jurisprudência e pela doutrina jurídica desde que observadas as determinações legais relativas ao reconhecimento de pessoas portanto grifo o que esta CPI se propõe a tratar é um procedimento de reconhecimento de pessoas através das de fotografias para isso devemos fundamentar a aplicação do referido procedimento e propor eventuais melhorias sobre o regamento que se depreende da leitura do artigo 226 do código do processo penal grifo nosso ora quando se propõe a presente CPI se tinha a ciência de que o reconhecimento fotográfico apesar de não estar disciplinado no artigo 226 do código de processo penal encontrava apoio na doutrina e jurisprudência dos tribunais inclusive do supremo tribunal federal do qual é exemplo eloquente o seguinte fragmento de voto do eminente ministro Gilmar Mendes no recurso ordinário em habeas corpus número 206 206 mil 846 São Paulo de 2022 em verbos o reconhecimento de pessoas presencial ou por fotografia deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do código de processo penal cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justas e precisa grifo nosso a questão portanto em investigar essa prática no âmbito das delegacias da polícia do estado foi a de procurar entender as razões pelas quais o emprego desse procedimento tem promovido os erros judiciários gravíssimos com a prisão e até mesmo a condenação de pessoas inocentes muitas vezes identificadas em delegacias de polícia como autores de crime pela exibição de suas imagens retiradas de redes sociais sem o mínimo de controle em relação a cadeia de custódia da prova e nenhum outro elemento de prova a fundamentar a decisão além desse reconhecimento deve ficar nítido que não se pretendeu demonizar e repito não se pretendeu demonizar o reconhecimento de pessoas presencialmente ou pelo uso de fotografias a questão sempre foi mais complexa a de compreender as variáveis que podem concorrer para as injustiças cometidas e que foram registradas e analisadas exaustivamente ao longo das páginas desta CPI a partir do entendimento do processo penal como garantia de proteção das brasileiras e brasileiros contra as arbitrariedades e violência do Estado assim sendo não é possível diante de tudo que foi apurado por esta CPI notadamente em relação às contribuições trazidas aqui pela psicologia do testemunho no sentido de entender os aspectos que cercam a memória humana e a falibilidade intrínseca corroborar com o posicionamento exposado pelo relator na seguinte passagem o foco dos trabalhos desta comissão requer o enfrentamento da questão sob o prisma do aprimoramento do procedimento de reconhecimento fotográfico em sede policial no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e não a vedação a este meio probatório ou ampliação do escopo desta CPI para questões ideológicas de cunho histórico e social que em muito ultrapassam os limites do objetivo do trabalho grifo nosso não é difícil deduzir da passagem que acabamos de grifar que por questões ideológicas o relator pretende se referir ainda que não diga diretamente a interferência de questões raciais nos erros cometidos no reconhecimento e que segundo sua crítica tomá-las em consideração trazendo para a discussão nos autos dessa comissão o tema do racismo seria extrapolar os limites do escopo desta investigação e aqui se apresenta a divergência central de fato o que se pretendeu com a CPI foi reunir conhecimento sobre os erros cometidos na realização de procedimento do procedimento em tela para que injustiças não sejam cometidas contra inocentes como também impedir que infrações penais deixem de ser alçadas pela lei respondendo por seus atos dentro de um processo penal justo e que renda homenagem aos princípios e valores constitucionais não é possível corrigir injustiças sem compreender as suas causas e foi exatamente o que se almejou com a propositura desta CPI pretendeu-se isto sim contribuir para a construção de uma episteme em torno do reconhecimento de pessoas através do uso de fotografia no âmbito das delegacias de polícia por entender que essas agências são as portas de ingresso do sistema de justiça criminal que administra concretamente o uso do poder punitivo estatal poder esse que é fulcral para a crença para a crença na democracia que resta seriamente comprometida quando o seu uso ofende a vida e a dignidade humana não é possível também aprimorar o reconhecimento fotográfico enquanto metodologia cuja necessidade o próprio relator reconhece em seu voto desconsiderando que os erros que afetam esse procedimento de acordo com tudo que foi aqui apurado sinalizam para a existência de fatores extrícecos e intrícecos ao sujeito cognoscente dos quais não se pode excluir o racismo o racismo deve ser considerado entre as causas de erros no emprego do reconhecimento não por uma questão de narrativa ideológica repito não por uma questão de narrativa ideológica conforme sustentado implicitamente o relator mas porque a moderna ciência do testemunho tem demonstrado que a formação histórica de um país pode vincar a memória de sua gente comprometendo a percepção e a leitura de mundo das pessoas na medida em que a memória é constituída por relações sociais e não é possível construir interações sociais sem considerar a dimensão da história panorama que no caso brasileiro é determinado pela escravidão negra e toda subalternização subalternização e hierarquização que esse modelo de produção para se sustentar no seu tempo impõe a visão de mundo da sociedade que o adota não parece razoável e intelectualmente sustentável pretender corrigir os erros cometidos na produção de uma prova que depende da memória humana desconsiderando que o racismo enquanto um olhar hierarquizador de um grupo humano sobre o outro funciona como um filtro epistêmico exercendo o condão de atuar sobre a compreensão enquanto um preconceito mesmo que os indivíduos de uma determinada sociedade ou organização não tenham quaisquer intencionalidades racistas linhas atrás foi referido neste relatório ao se tratar do reconhecimento de pessoa enquanto produção epistêmica de prova dependente da memória segundo informado pela psicologia do testemunho o seguinte a psicologia do testemunho parte dessa configuração complexa da memória humana para entender os erros aos quais estão submetidos os seres humanos quando essa faculdade é convocada a testemunhar ao contribuir para a produção de uma verdade processual segundo a psicologia do testemunho o falso reconhecimento pode ser explicado por conta de dois conjuntos de variáveis que guardam relação estreita com essas peculiaridades e limites da memória interferem diretamente sobre a percepção dos fatos e sobre a sua reconstituição são estas as ditas variáveis sistêmicas e de estimativa a ciência tem demonstrado e sustentado em vasta literatura especializada como foi demonstrado nestes autos que a memória humana está permanentemente sobre a influência de dois conjuntos de variáveis que podem comprometer a qualidade do conhecimento produzido a partir desta capacidade humana de acessar experiências passadas tanto as variáveis de estimativa como as sistêmicas podem afetar a memória produzindo uma falsa lembrança dos fenômenos observados a psicologia do testemunho tem ensinado ainda que o cérebro humano tem mais facilidade de reconhecer rostos familiares a rostos estranhos sobretudo quando estes são de pessoas pertencentes a raças diferentes do reconhecedor o que tem sido chamado pela literatura de cross-race effect foi precisamente o conhecimento desse efeito racial cruzado sobre a memória sobre a qual existe uma extensa bibliografia por exemplo que levou a defensora pública Lúcia Helena de Oliveira a sustentar em sua oitiva a esta CPI a necessidade da vítima testemunha declarar sua cor ao fazer o reconhecimento essa manifestação não pode ser considerada uma questão ideológica mas um dado relevante para o controle epistêmico da prova considerando o cross-race effect que é o efeito racial cruzado no entanto esse efeito fundamental para a compreensão dos erros cometidos no reconhecimento de pessoas que é também chamado de viés da outra raça não mereceu a devida análise do relator que sobre o fenômeno científico consignou que se furtaria a análise das informações prestadas acerca da distribuição étnica da população carcerária brasileira ora se o próprio relator entende que no cerne da CPI está o aprimoramento do reconhecimento fotográfico em sede policial conforme assinalou ele mesmo não pode se furtar a análise de uma variável tão fundamental para a determinação dos erros cometidos no reconhecimento ainda falar de estigmação de negros ou do modo como o racismo atravessa a polícia a política criminal no Brasil como demonstram os indicadores e estatísticas criminais que ilustram os autos não é acusar instituição da prática deliberada do racismo mas tentar entender no caso da prova produzida pela memória o modo como as variáveis de estimativa operam em desfavor de uma parcela expressiva da população brasileira em uma sociedade hierarquizada historicamente estruturada precisamente a partir da inferiorização do povo negro se por um lado as variáveis sistêmicas são aquelas sob o controle dos órgãos do sistema de justiça criminal e por isso mesmo falar de protocolos e melhoramentos dos procedimentos administrativos judiciários contribui para reduzir as incidências sobre os erros relacionados a esse campo por outro lado não se pode tratar das variáveis de estimativa como se elas não existissem no mundo real qualificando-as de ideologia como forma de anular a sua relevância científica relevância esta para a qual a psicologia do testemunho vem chamando atenção nos últimos 40 anos portanto contraliando o que declara expressamente o relator em seu voto quando afirma as folhas 443 que questões raciais e outros temas não guardam relação com objetos desta CPI o presente voto se inclina no sentido oposto para afirmar que questões raciais guardam sim pertinência com o escopo desta CPI é preciso insistir em um ponto com essas afirmações não se pretende acusar de racismo as instituições do sistema de justiça que sejam as polícias o ministério público ou poder judiciário reconhecer a implicação racista no modo de funcionamento dessas corporações não é repito não é necessariamente acusá-las da reprodução consciente da discriminação racial o racismo como se procurou demonstrar ao longo desta fundamentação funciona como tecnologia dispensar dispensando o nível consciente das pessoas ou dos estatutos corporativos e o que restou evidenciado nesses autos é que os olhos dos operadores do sistema de justiça brasileiro e porque não dizer também de parcela da própria sociedade pelas especificidades sociais e históricas do Brasil estão sob a influência de um passado de violência e abandono que atualiza silenciosamente nas práticas do cotidiano acriticamente dotadas e reproduzidas e assim naturalizadas ponto de divergência ainda diz respeito aos encaminhamentos aconselhados pelo relator nesse sentido ao fim e ao cabo destas considerações serão apresentadas algumas propostas no intuito de complementar aquelas sugeridas no voto do relator por derradeiro outro ponto de divergência é com relação a compreensão do reconhecimento fotográfico como um instituto jurídico a legislação processual penal brasileira não prevê o reconhecimento fotográfico mas sim o reconhecimento de pessoa artigo 226 do código de processo penal vale dizer a pessoa ser reconhecida a de estar presente ao ato foram as necessidades da investigação e a inteligência dos juristas que conceberam em verdade o reconhecimento fotográfico diante de todas as dificuldades materiais das agências conjugadas as necessidades de celeridade que uma reprimenda ao crime exige como resposta social à violência apesar disso é forçoso também reconhecer que o processo penal de um estado democrático de direito não pode abrir mão das garantias de proteção do indivíduo e se tratando do modo de funcionamento das agências de criminalização em uma democracia constitucional eficiência e respeito à dignidade humana devem andar juntas sendo indissociáveis assim sendo e entendendo a forma delineada pela legislação entendendo a forma delineada pela legislação processual como garantia processual não é possível continuar a conviver com este estado atual de coisas pessoas negras continuam a ser presas por fotos capturadas sem que as autoridades expliquem minimamente como chegaram a elas assim sendo malgrado o extraordinário esforço do Supremo Tribunal de Justiça na disciplina do tema por tudo que se viu ao longo dos trabalhos desta CPI o entendimento é que esse procedimento deveria ser varrido do sistema de justiça a seguir nessa toada do mesmo modo como tem sido os últimos 80 anos com a Constituição e a lei processual a dizerem uma coisa e a praxe policial judiciária construir outra diuturnamente no cotidiano da população negra e pobre é razoável do ponto de vista do prestígio à forma processual como garantia ficar com o posicionamento do senhor Douglas de Oliveira Moreira que ouvido por esta CPI sobre a sua opinião quanto ao reconhecimento fotográfico inclusive lembrar que o senhor Douglas foi preso pelo reconhecimento fotográfico e esteve nessa CPI ele disse sem rodeios acho que deveria acabar sugestões dos expostos acordam os membros dessa CPI dessa comissão parlamentar de inquérito com os seguintes encaminhamentos sugeridos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sugerir a introdução da disciplina de psicologia do testemunho nos cursos de direito como também temas relacionados introdução do letramento racial nos cursos de direito introdução da disciplina psicologia do testemunho nos cursos de formação de policiais federais civis e militares introdução sobre a resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça instaurar grupo de trabalho plural para estudo de projetos de lei complementar disciplinando o controle externo da atividade policial foram cinco sugestões ao Ministério Público a sexta sugestão é para o Conselho Nacional de Justiça criação de um sistema nacional de registro de prisões preventivas e condenações criminais injustas revertidas posteriormente por uma sentença absolutória ou revisão criminal que permita avançar na compreensão dos casos de distribuição desigual do direito à justiça da sociedade brasileira sugestão ao Congresso Nacional sétima sugestão proposta de emenda à Constituição Federal para criar entre as atribuições concorrentes do artigo 24 da Constituição Federal a competência para legislar sobre segurança pública trata-se de um direito sobre o qual ninguém legisla oitavo estender a prova penal dependente de memória os protocolos referentes à cadeia de custódia previstos no artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal nono sugestão para mudança na legislação federal prevendo nas condições para um alinhamento justo informação sobre o grupo racial do suspeito ou como ele se declara de tal forma que os que os filheres sejam todos da mesma cor autodeclarada pelo suspeito décimo investimento em infra em estrutura nas delegacias de polícia civil que permitam reconhecimento nos moldes da resolução 484 de 19 de dezembro de 2022 do Conselho Nacional de Justiça que versa não vale lembrar sobre o reconhecimento de pessoas décima primeira sugestão encampar as sugestões endereçadas quanto a reforma do artigo 226 do código de processo penal pelo grupo de trabalho de reconhecimento fotográfico do Conselho Nacional de Justiça décimo segundo considerar ilegal o reconhecimento fotográfico em desacordo com o artigo 226 enquanto não for alterado o código de processo penal com novos protocolos vedada a confecção de alvos de suspeitos com fotos retiradas das redes sociais ou mesmo com fotos de suspeitos por outros crimes décimo terceiro alteração do capítulo terceiro do título nono da prisão preventiva onde couber para impedir a possibilidade da prisão cautelar com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico ainda que realizado em conformidade com o artigo 226 do código de processo penal o reconhecimento pessoal grifo fotografia é válido sem todavia força probante absoluta de sorte que não poderá embasar decreto de prisão definitiva ou preventiva por conta de sua fragilidade epistêmica neste sentido a sugestão é para alterar a regra atual através da seguinte orientação é vedado o uso do reconhecimento por fotografia física ou digital com meio de prova exclusiva para fundamentar medida cautelar acordo de não é medida acordo de não persecução penal recebimento da denúncia prisão ou condenação criminal em qualquer fase do processo décimo quarto considerando que a psicologia do testemunho sustenta o caráter de reconhecimento de pessoa como prova irrepetível sugere sugere-se uma alteração na legislação do código de processo penal para tornar a realização do reconhecimento de pessoa enquanto ato de produção antecipada de prova artigo terceiro b sétimo questão de ordem eu preciso terminar de ler por favor deixa eu terminar de ler os encaminhamentos para que o senhor possa ter no escopo geral o que nós estamos apresentando já está terminando é porque eu estou recebendo é justamente sobre essa leitura de vossa excelência a questão de ordem inversa justamente sobre isso porque já que são encaminhamentos dará votação não hoje é discussão é só leitura é a votação será amanhã até desses encaminhamentos e todas as sugestões exatamente se vossa excelência achar por bem incorporá-las é importante que o senhor apresente um novo voto com a sugestão de incorporação a minha questão é justamente essa saber se vai ser votado hoje ou amanhã porque tem alguns deputados que aqui não estão inclusive esse que vos falo nós temos outros compromissos agora então já que já que essas votações serão amanhã eu peço então a licença da senhora e dos demais para acompanhar online nesse momento eu gostaria de pedir só mais um instantinho porque a gente já começou atrasado porque vossa excelência teve um trânsito aí terrível e que é super importante que o senhor possa ouvir eu já estou terminando mas eu não disse que não ouvirei presidente eu disse apenas que acompanharia online foi o que eu disse isso está gravado acho que todos aqui puderam testemunhar em nenhum momento eu disse que não ouviria o que a senhora tem a dizer até porque considero muito importante só disse que por causa de outros compromissos a gente a senhora há de convir e de se lembrar nós abrimos essas duas pautas até para acomodar naquele momento tenta as intenções que eu recuto retas da senhora e nós fizemos essa concessão de mais dois dias agora não é porque fizemos essas concessões que não tenhamos dificuldade eu estou tendo essa dificuldade porque eu tenho outros temas aqui dentro da LERG para serem tratados mas tudo bem continue aí por favor eu vou tentar esticar mais cinco a dez minutos para acabar de ouvir mais elegante então tem que ser pela força do trabalho totalmente a diferença inclusive para que a gente possa ouvir os demais deputados e deputadas que tenho certeza que poderão contribuir e claro essa exceção para que esse dia de discussão ocorresse foi também acordado por todos nós deputados e deputadas dessa CPI bom ao Conselho Nacional do Ministério Público 15º recomendação para que os promotores de justiça ao avaliarem as representações pela prisão preventiva atentem para o caráter da fragilidade da prova dependente de memória e ponderem quanto ao pedido da autoridade policial que não seja lastreado em outros indícios de autoria 16º na qualidade de fiscal da atividade policial o Ministério Público deverá criar mecanismos de correição sobre as agências policiais a fim de constatar se as polícias observam as formalidades estabelecidas na legislação processual contra o reconhecimento de pessoas sugestões ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 17º que não se promovam denúncias ou formulados pedidos de prisão quanto ao único elemento indiciário contra o acusado seja o reconhecimento de pessoa realizado em desconformidade a resolução número 484 de dezembro de 2022 do CNJ 18º ampliar o controle externo sobre a atividade policial quanto à obediência aos parâmetros da resolução 484 do CNJ como também em relação ao uso progressivo da força e ao abuso de autoridade sugestões para a defensoria pública recomendar a defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro que implemente medidas jurídicas necessárias para a revisão das decisões em que a prisão preventiva do acusado foi decretada tão somente com base no reconhecimento fotográfico operado sem a observância do disposto do artigo 226 do Código de Processo Penal a Secretaria de Estado de Segurança 18º considerar ilegal a exigência de alvos de suspeitos em sede de delegacias de polícia ou batalhões de polícia militar considerando a falta grave o seu manuseio por parte de policiais civis ou militares porque leva a nulidade da prova produzida 19º orientar as secretarias de polícia civil e militar sobre sua coordenação para que observem na lei estadual 10.141 de 2023 como também no que couber as orientações incertas na resolução 484 do CNJ a Secretaria de Estado de Polícia Civil e Secretaria de Estado de Polícia Militar 20ª sugestão ou entrevistador no curso do reconhecimento de pessoas no inquérito civil ou no inquérito policial deverá fornecer à vítima testemunha instruções prévias sobre a possibilidade de incidência do efeito da raça cruzada o cross race effect o que resulta em uma posição de maior cautela em relação às respostas do ato de reconhecimento 21ª recomendar que sejam desenvolvidos protocolos normativos a partir da resolução 484 do CNJ que orientem o reconhecimento de pessoas no âmbito das delegacias de polícia e dos inquéritos policiais militares sugestões para o Tribunal de Justiça Ministério Público Defensoria Pública Secretaria de Estado de Segurança e Secretaria de Estado de Polícia Civil Militar 22ª Sugestão a criação de um grupo de trabalho interinstitucional para a implementação das diretrizes e metodologias incertas na resolução número 484 do CNJ ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro por sua natureza falível e por todas as deformações às quais a memória humana está submetida recomendar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que verifique a possibilidade de revogação da súmula 70 vazada nos seguintes termos o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seu agente não desautoriza a condenação 24º solicitar ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a adoção de esforços no sentido de implementar o aviso segundo da Vice-Presidência número 01 de 2022 a recomendar aos magistrados que reavalie com a urgência necessária as decisões em que prisão preventiva do acusado tenha sido decretada tão somente com base no reconhecimento fotográfico operado sem a observância do disposto do artigo 226 do Código de Processo Penal questão da indenização 25º recomendar ao Poder Executivo que crie um programa destinado a indenizar pessoas que sofreram privação da liberdade por erros decorrentes do sistema de justiça criminal sem descudar da responsabilidade dos servidores que tenham concorrido essas são as sugestões da presidência desta CPI não levando obviamente não deixando de levar obviamente a importância dos demais deputados e deputadas apresentarem também proposta para que possamos ter um diagnóstico que leve em consideração todos os pensamentos dos deputados e das deputadas que compõem esta CPI e assim encerro essas considerações finais e abro para discussão para os deputados e deputadas quem gostaria como havia falado então o presidente e os demais membros acompanharei online pois não muito obrigada o senhor relator Márcio Gualberto senhoras deputadas só uma coisa deputado Márcio Gualberto um minuto só porque temos 90 páginas e caso os demais deputados e deputadas e o próprio relator ache por bem ler com mais enfim presteza para que a gente possa revelar um voto amanhã que garanta a possibilidade enfim dessas observâncias se a gente não suspende pelo menos por mais uma semana e aí votaríamos sem ser amanhã na outra quinta-feira final acho que amanhã é possível amanhã nós votamos isso em definitiva até porque é votação a senhora acabou de ler os outros vão ler amanhã chegar e votar tudo aquilo que foi produzido perfeito então vocês gostariam de tecer algumas observações deputado Márcio Gualberto muito rapidamente queria sem adiantar aqui o voto que darei amanhã deputada queria manifestar a minha total consonância em acordo com as indicações apresentadas por vossa excelência na condição de presidenta dessa CPI fica evidente salta aos olhos para nós o quanto as instituições de justiça sobretudo o poder judiciário tem sido infelizmente em muitos aspectos um instrumento de perpetuação do racismo estrutural como repetidas decisões que privam de liberdade pessoas negras sobretudo jovens pretos periféricos a partir de um dispositivo arbitrário que é o recolhimento de fotografia muitas vezes da própria rede social do indivíduo serve para além de privar de liberdade reproduzir injustiças sistemáticas como é o caso de uma série de colaboradores dessa comissão parlamentar de inquérito eu queria parabenizar vossa excelência pelo empenho pela dedicação pela tecnicidade inclusive com que apresenta com que conduziu toda a presidência desta CPI até aqui e queria dizer que eu ainda tenho muita esperança no poder legislativo por isso faço parte dele enquanto militante e vendo muitas das minhas camaradas deputada Verônica vossa excelência eu fico bastante animada animada porque eu sei que em que pese nós termos poucas nós estamos comprometidas verdadeiramente com a minoração das desigualdades sociais e no tocante a questão que vai discutida nessa CPI combatentes contra o racismo de primeira ordem então parabéns deputada eu espero que e faço um apelo para que todos os membros dessa CPI diante daquilo que a senhora produziu e diante daquilo que nós assistimos nesses últimos seis meses tenham a sensibilidade de enfrentar as falhas do nosso sistema de justiça para que nós possamos sair desta CPI desta legislatura mudando de certa forma uma realidade injusta que acarreta na reclusão na prisão de jovens negros que são inocentes e inclusive acarreta na continuidade da ineficácia e da ineficiência do sistema de justiça assim eu espero que nós saiamos todas e todos dessa CPI muito obrigada deputada Dani Balme deputada Verônica Lima bom primeiramente eu quero aqui parabenizar o conjunto dessa CPI CPMI mas parabenizar muito especialmente a nossa presidenta nossa querida companheira Renata Sousa vossa excelência foi muito importante e vai ser muito importante até o final dessa CPI em função de tudo que vossa excelência se dedicou nesses últimos meses fazendo dirigências a delegacias a diversas instituições organizando convocando pessoas que foram muito importantes para a gente produzir um relatório que certamente nós vamos buscar com que ele seja o mais assertivo possível para minorar essa situação de profunda desigualdade e de racismo estrutural queria dizer que aquilo que nós já sabíamos aquilo que nós já intuíamos aquilo que nós já havíamos vivenciado ficou absolutamente claro ao longo desses meses através dos depoimentos dessa CPMI ficou claro os depoimentos que foram prestados aqui pela doutora Juliana do IDPN pela doutora Lilia Einstein psicóloga especializada na questão do testemunho só veio a reforçar e colaborar aquilo que nós já intuímos e aquilo que nós já sabíamos eu queria na verdade elogiar a sugestão apresentada hoje por vossa excelência em função de alguns fatores o primeiro deles quando vossa excelência organiza no seu na sua sugestão de relatório uma série de recomendações para todas as instituições do poder público vossa excelência organiza aqui para a secretaria de segurança do estado do Rio de Janeiro para a secretaria de polícia civil do estado do Rio de Janeiro para a defensoria pública para o ministério público para o ministério da justiça então nós temos aqui um arrasoado de sugestões muito eficientes para o conjunto das instituições isso é muito importante primeiro isso segundo a boa tecnicidade utilizada no relatório de vossa excelência terceiro muito importante porque vossa excelência não fez juízo de valor vossa excelência poderia ter produzido uma narrativa uma retórica de que o ideológico a partir do relatório apresentado vossa excelência poderia dizer esse relatório aqui ele é um relatório ideológico né mas vossa excelência não fez isso e vossa excelência poderia ter dito que é um relatório ideológico porque ele não aponta questões fundamentais que nós acolhemos aqui na CPI por exemplo uma CPI ela não pode a partir dos relatórios tomados dos depoimentos tomados aqui desconhecer questões sociológicas históricas dados dados concretos da realidade negros e negras são 55% da população brasileira no caso do reconhecimento fotográfico 83% das pessoas presas são negras não deveria ser 55% ou não deveria ser algo parecido quando 55% da população é negra mas 85% dos presos por reconhecimento fotográfico são negros a gente tem uma disparidade isso por si só já demonstra de maneira concreta e não ideológica aquilo que a gente está dizendo e tem gente que acha pouco tem dados da defensoria do estado do rio de janeiro que diz 342 pessoas presas pelo instituto do reconhecimento fotográfico 65% foram absolvidas cerca de 20% 65 vidas 65 pessoas presas dados da defensoria do estado do rio de janeiro as pessoas acham pouco 65 pessoas 20% que conseguiu provar sua inocência creio eu que deva ser muito mais então os dados da realidade falam por si só e eles precisam ser considerados quando eles são desconsiderados no voto do relator né evidentemente fica aparecendo sim tem alguma coisa ideológica porque os dados que nós estamos apresentando são dados dados da realidade que estão colocados na nossa fala em tudo que nós ouvimos e fizemos de escuta aqui e no relatório sugerido por vossa excelência que quero dizer aqui reforçar é muito assertivo vossa excelência faz recomendações para todas as instituições vossa excelência não trata de sugestões assim sugeridas no relatório de maneira aleatória quando vossa excelência aponta essa deve ser a conduta do ministério da justiça essa deve ser a tratativa da polícia civil do estado do rio de janeiro da secretaria de estado então para cada órgão instituição tem um tipo de sugestão feito pela cpi que é muito assertivo na minha opinião então eu queria aqui reforçar não tem como construir uma cpi e ter resultados efetivos se a gente não considerar questões que não são ideológicas questões que são questões que não são ideológicas questões que são científicas psicologia do testemunho não é um instrumento não é não é um instrumento científico psicologia do testemunho psicologia do testemunho é um instrumento científico dados históricos dados sociológicos não são situações absolutamente da ciência a gente tem que desconhecer então eu acho que foi feita aí uma pequena confusão que eu acho que o relatório de vossa excelência ajuda a corrigir não podemos confundir dados sociológicos históricos que dialogam com dados da realidade com questões ideológicas eu não ouso dizer que no relatório estão colocados questões ideológicas porque desconhecer dados da realidade é colocar ideologia no relatório então quando vossa excelência aponta encaminhamentos quando a gente fala aqui sobre dados da realidade a gente está falando de coisa concreta de coisa científica então também não quero adiantar meu voto não mas gostaria muito de dizer que se foi incorporado porque eu acho que aqui nós queremos concluir a CPI da melhor maneira possível então o nosso apelo é que o relator incorpore a sugestão de vossa excelência assim teremos um desfecho muito importante para minorar as injustiças cometidas contra a nossa juventude preta e periférica que sofre todos os dias com a utilização de um dispositivo que é ilegal ele não está regulamentado como bem formulou vossa excelência muito obrigada deputada Verônica Lima deputado Munir Neto presidenta demais membros aqui da comissão da CPI desde a primeira vez que nós nos reunimos eu falei que nós estávamos aqui para combater as injustiças que é feita pelo reconhecimento fotográfico e vamos ser assim até o último momento li atentamente o relatório do relator e agora vamos também via sua leitura vamos analisar eu coloquei alguns pontos aqui que é importante a gente ver que existe quando se faz o reconhecimento fotográfico que é a falta de equipamento necessário na delegacia a ausência de infraestrutura adequada para a qualidade das fotos tornando muitas vezes não nítidas o treinamento adequado aos policiais responsáveis pelo reconhecimento fotográfico a falta de critério objetivo para a inclusão deles muitos deles são até inocentes estão lá nos álbuns fotográficos então realmente é uma questão muito complexa que nós temos que ter um cuidado muito grande eu tenho a opinião que amanhã nós não vamos conseguir votar esse relatório final com muitas questões que vão ser discutidas e presidente eu acredito que amanhã nós vamos continuar discutindo essa questão não acredito que a gente chegue a um denominador comum amanhã né e vou continuar analisando para amanhã trazer o meu voto muito obrigada deputado Munir que se comprometeu desde o primeiro momento nos horários com a CPI assim como deputada Verônica Lima e deputada Dani Balm então agradeço a oitiva atenta né até a a possibilidade das visitas técnicas que fizemos aos locais vossa excelência fez questão de participar então entendo que a vossa participação muito contribuiu também para esta CPI e lembrar né gente esta é uma CPI que mexe com a vida das pessoas isso é super importante e a Assembleia Legislativa não pode se abdicar de fazer o seu trabalho de garantir que o trabalho também de todas as instituições funcionem de maneira adequada então hoje é a gente procurou dar um voto em científico e técnico a partir de tudo que nos foi trazido pelas pessoas que aqui foram ouvidas inclusive relembrar que em todo o processo todos os deputados e deputadas puderam sugerir pessoas para que pudessem vir a CPI puderam sugerir os locais de visitação então foi uma CPI que a gente buscou levar de maneira extremamente transparente democrática e conduzir os trabalhos da melhor maneira possível diante de um problema concreto na nossa sociedade a gente tem o Rio de Janeiro hoje comparado aos outros estados do Brasil com o maior número de pessoas presas reconhecidas única e exclusivamente por uma fotografia sem abdicando dos outros temas que seriam provas materiais de que de fato aquelas pessoas seriam as pessoas acusadas então isso me deixou sem dúvida nenhuma muito preocupada então temos uma tarefa enquanto legisladoras e legisladores do estado do Rio de Janeiro é garantir que essas situações onde pessoas estão sendo presas e condenadas e elas são inocentes enquanto inocentes estão sendo presos e condenados outras pessoas que são verdadeiramente criminosas estão soltos então não podemos nós que fazemos parte do estado achar razoável que o sistema de justiça que também faz parte do estado continue a perseguir esses erros e erros que sim são eivados de diferentes subjetividades e como bem lembrou aqui nós quisemos salientar que a memória o testemunho enfim isso são coisas também subjetivas que perpassam a realidade das pessoas então eu espero que essa CPI possa levar ao enfrentamento de fato e possa contribuir deputado Munir para a nossa sociedade é isso que a gente espera esse é o nosso trabalho aqui então não podemos abrir mão de fazer os debates necessários e fazer debate necessário e aqui coloco de novo a minha preocupação aqui foram trazidos dados objetivos que tem sido preso 80% presos pelo reconhecimento fotográfico supostamente equivocado pessoas negras esse foi um dado da realidade apresentado aqui por uma instituição tão importante como a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro então não fomos dados que nós levantamos ainda que pudéssemos fazer isso foram dados levantados por outra instituição e apresentado a essa CPI então não podemos ignorar isso ou achar que se trata de uma questão ideológica pelo contrário é a gente ver o quanto que formulado o debate isso é questão ideológica isso não é questão ideológica isso é questão técnica a gente deixa de fazer os debates necessários para proteger cada cidadão e cidadã do estado do Rio de Janeiro a serem os próximos a serem vítimas de um reconhecimento fotográfico equivocado que leve a sua prisão e futura condenação não tenho dúvida porque quando a gente coloca aqui a reparação como um elemento central é justamente essas vidas jamais poderão ser reparadas jamais um dia que a pessoa fique na cadeia mas a gente pegou casos com pessoas com um ano dois anos na cadeia a vida dela não será reparada ela perdeu muitas vezes o seu emprego ela perdeu a relação social com a sua família ela perdeu o crescimento dos seus filhos então não tem dinheiro no mundo que repare os danos causados na vida de uma pessoa presa dessa forma então esse é o nosso trabalho aqui deputado Munir e a gente leva com muita seriedade então quero agradecer aos deputados e deputadas que puderam estar presentes nesse dia de hoje entendendo a nossa responsabilidade com a população do estado do Rio de Janeiro quero agradecer as nossas assessorias as assessorias dos deputados e as deputadas que se comprometeram em fazer esse trabalho o trabalho de vocês é essencial e quero agradecer também todos os componentes da Assembleia Legislativa também a coordenação desta comissão aí que nos ajudou e contribuiu bastante com o nosso trabalho então nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer a presença de todos todas e todos está encerrada a segunda reunião extraordinária da CPI e amanhã nos vemos aqui com a votação às 13 horas às 13 horas Tchau 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 Tchau